Olá, graça e paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, sou o pastor Paulo da Maçana. Esse aqui é um projeto que visa ensinar teologia e trazer conhecimento bíblico através da internet. A parábola do Rico e Lázaro. Está registrado em Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. É claro que eu não vou ler todo esse texto aqui, você pode ler na sua casa, mas eu queria ler apenas os primeiros versículos desse texto que falam o seguinte. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Muitas pessoas entendem que as histórias, as parábolas que Jesus contou, eram histórias fictícias, histórias inventadas, histórias não reais, histórias de ficção. E aí entra uma discussão, um debate, se as histórias eram de fato histórias reais ou histórias fictícias. Porém, vamos dizer que todas as histórias e parábolas que Jesus contou fossem histórias inventadas, histórias não reais. A história do rico e Lázaro tem alguns pontos que fazem com que essa história seja uma história real, verídica, e não uma história inventada. O primeiro ponto é que Jesus menciona o nome do personagem. Jesus fala que havia um mendigo chamado Lázaro. Ora, se esse mendigo se chamava Lázaro, é porque ele de fato existiu, ele de fato foi uma pessoa real, uma pessoa verídica. Por isso Jesus se preocupa em dar o nome dessa pessoa, o nome desse personagem. O nome desse mendigo chamava-se Lázaro. O segundo argumento que faz com que essa história seja uma história real, uma história verdadeira, que aconteceu, é que todas as parábolas, das 48 parábolas que estão catalogadas nos quatro Evangelhos, todas elas, Jesus sempre termina com uma lição. Jesus sempre termina com uma verdade, uma lição moral daquela história. Menos a história do rico e Lázaro. Ou seja, Jesus não traz uma lição moral, Jesus não traz uma explicação da parábola. Por quê? Porque a explicação da parábola é a própria parábola. A explicação da história é a própria história. Jesus conta essa história real, essa história verídica, para mostrar e trazer ensinamentos da vida após a morte, da vida além da terra. Ou seja, essa história, a história do rico e Lázaro, é uma história verídica, é uma história verdadeira por esses elementos que nos trazem lições e verdades a respeito da vida após a morte. Eu espero você aqui amanhã, para o próximo vídeo. Um forte abraço. Graças e paz. E aí E aí Obrigado.